E aí, tudo lindo, tudo excelente, eu sou o Navarro, estamos de volta aqui pra mais uma gameplay de Robocraft de hoje, com esse quadrinho sem vergonha, que é o Me Vende Aí Seu Bot. Bom, pessoal, esse quadro é a minha tentativa de fazer alguma coisa engraçada e alguma coisa humorística, e aí eu vejo que vocês estão gostando, então peço aí a todos que participem sempre, tá? Vou tentar fazer um quadro desse por semana, beleza? Então eu conto com a participação de todos. Mas antes de eu ir pro quadro, deixa eu mostrar, vocês viram isso aqui? Agora, Robocraft, galera, tem português. Ainda tá meio zoado ainda, a tradução ainda tá meio zoada ainda, mas, cara, já é um assim, um incentivo, né, pra comunidade aí do Brasil, de Robocrafters, muito legal. O robôzinho que vocês viram na abertura é esse aqui, deixa eu mostrar, é o do Kauan... Como é que é? Kauê Malcriada? Não. Kauê Malacrida. Kauê Malcriada. Me vende aí Seu Bot, deu trabalho, mas tá aí. Pô, Kauê, que nome difícil, cara. Então tá aqui o robôzinho que ele fez. Vamos lá. Galera, olha o tanto de robôs. Eu não tenho, mas eu acho que deu uns 200, sei lá. Tô estimando por alto aí, uns 200 robôs. E, assim, lógico, né, galera, não dá pra eu testar todos. Vocês sabem disso que não dá pra eu testar todos. Eu faço aí no máximo uns 5, 6 por vídeo. Mas eu tô tentando revezar todo mundo aí, pra todo mundo aparecer, tá? É lógico que tem uns aí que constroem melhor que outros, então acaba que às vezes eu vou ter que repetir alguém, porque o cara é um bom construtor, entendeu? O tema de hoje era Tesla, né? How Tesla, vocês estão vendo aqui em cima, inscritos. Assiste o vídeo aí com atenção, porque eu vou falar o tema do próximo vídeo, tá? Lembrando, pessoal, que se você quiser jogar comigo, você tem que entrar aí no Discord, vocês já sabem, né? Vou deixar aí na descrição. Entra lá e pede convite pro clã, pra poder entrar pro nosso clã e pra poder jogar com a gente, tá? Domingo agora tem a gameplay com os inscritos, essa aí que tá aparecendo, a última do ano. Então já entra lá no Discord, já deixa seu nome lá pros ADMs, que eles vão te chamar pro clã pra você poder jogar comigo, quem sabe, né? Você não aparece lá jogando comigo. Essa gameplay com os inscritos eu gravo com todo mundo, só que eu só ponho a melhor gameplay no ar, tá? Então, espero todo mundo lá domingo pra poder jogar com a gente, tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos pra ver quem são os robôs escolhidos. Vocês viram aí que eu já comprei o robô de todo mundo, né? Mas hoje eu não vou fazer aquele sisteminha da roleta, porque senão vai demorar demais, tá? Eu já vou direto pras partes, beleza? Então vamos lá, que comece a diversão. E é lógico, né, gente, que todo Tesla, né, quando a gente pensa em Tesla, a gente lembra de quê? De Shuriken. Então, eu vou pegar essa aqui do Gomes. Gomes, olha. O Gomes, tadinho, ele ficou jeteado quando mostrei a loja dele, porque a gente chamou ele de Noob no outro vídeo e tal. Então eu tô mostrando seu robôzinho aqui agora, viu, Gomes? Mas, vou te falar, Gomes, essa não é a melhor Shuriken que eu vi, não, cara. Mas pelo menos ela tá bonita. Eu vou ver se a gente consegue matar alguma coisa com ela aqui. Mas eu não sei, não. Vamos lá, vamos comprar aqui e vamos ver. Então vamos lá, né? Tá aqui a Dona Dita, meu time, meus amigos. Cara, sempre que você for fazer Shuriken, tenta fazer ela em pé, assim, de pé. Construir ela de pé, porque ela vai rodar mais bonito. Deitada é mais fácil de construir, mas, assim, em pé ela vai rodar mais... Mas, assim, tá vendo? Parece uma Shuriken mesmo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Nossa Senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Shuriken você tá ligado, né? Você tem que vir na Crocodilage por trás e... Passa a lambida. Passa a lambida no Mequinha. Pula, Meca. Pula, pula, Sassi. Pula. Não, não, não. Não loca isso no mim, não. Não loca não, não loca não. Ai, deu ruim, deu ruim. Caralho, virei só um caroço. Eita, pô, virou Slime. Slime? Slime invisível. Pula, Slime. Pula, Sassi. Socorro. Não acredito que ele não me viu, galera. Não acredito. Tá me regenerando. Eita, caralho. Agora você vai ver. Agora eu vou te passar a lambida. Vem. Eu vou tomar uma atitude. Uma atitude de cruel. Vixi, passei a lambida por cima na cabeça. Hum, deu ruim, deu ruim. Senti a anubada, senti. Ai, ai, ai. Cacete. O grande problema da Shuriken é isso, cara. Ela é muito frágil. É por isso que tem tanta piranha assim. Vem cá. Hã? 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 Em todos esses anos nesta indústria vital, esta é a terceira vez que isso me acontece. Pessoal, só um lembre. Se tiver jogando Shuriken, fique longe de Protoseeker, I.O. Na verdade, fica longe de qualquer arma. Mas assim, dá pra dar um daninho legal também. Quer ver? Quando você pega um tanquinho desse aqui, esses terrestres. Eita, e ele não te dá um olé. Você consegue dar um dano legal. Só fatiando, fatiando, passando a lambida. Isso, sacou? Então assim, tem que jogar um pouco de estratégia. Pode dar uma de doido, não. Mas ainda tem um assunto com aquele cara da launch ainda. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Ali. Vem cá, fio. Vem cá, vem cá. Opa, ele me viu. Fudeu, 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 fudeu. Lambida, lambida, lambida. Passa lambida. Vem, 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 vem. Ó, tá rápida, Shuriken. Isso. Aê, maluca. Aqui é ninja, né? Shuriken é coisa de ninja. Por isso que é legal jogar de Shuriken. Uma dádiva dos ninjas. Tá ok essa Shurikenzinha, né? Shuriken é fraco mesmo, vocês sabem, né? Aê, gente. Passa lá na loja do Gomesnoob. Eita, o tubarão aéreo. Tubarão que voa. É o Sharknado. Esse filme é muito idiota, velho. Não consegui terminar assistir tudo. Esse design aqui, eu conheço. É o design do Jack-733 lá. O Jack lá. É um youtuber gring que também faz gameplay de Robocrats. Por sinal, ele é muito bom. Esse avião foi ele que criou. E o Oka Hitsman foi lá e copiou o design dele. Ah, na vacina, você acha errado? Não, pessoal. Se o design é eficiente, você pode muito bem sim copiar. E melhorar, né? A criação da pessoa. Não acha errado. O que ele escreveu? Agora com Ghost Model. Vamos ver aqui. Assim, ele pôs um Ghost Model aqui. Pessoal, sempre que vocês forem colocar os módulos nos seus robôs. É uma dica que o tio Zyrex lá do canal do Zyrex sempre fala. E esconda os módulos. Porque do jeito que tá aqui, ó. O primeiro tio que pegar quando você tá fugindo vai ser no Ghost. E você não vai conseguir ficar invisível. Vai perder um montão de life. Então tenta colocar os seus módulos aí escondidinhos. Esse design aqui eu já conheço. Eu sei que ele é muito eficiente. Então eu vou testar pra vocês verem como ele é bom, tá? A diferença é que ele colocou aqui uma top laser. Não sei pra quê. Mas beleza. Vamos comprar aqui. E vamos lá ver o que a gente consegue fazer com isso, tá? Cara, eu já joguei com esse robô antes. Isso aqui é uma máquina de matar. Não tem jeito, velho. Eu joguei com o original mesmo, do Jack, né? Que eu comprei lá na loja dele. Esse robô é muito OP. A gente tem que ir mais baixinho aqui. Eu coloquei... Aqui, ó. Você não vai pegar a torre, né? Vocês sabem, né? Jogando de tesla você não pega a torre. Mas eu coloquei câmera control nele e o relative tilt. Vamos meter um stealth aqui. Já tem um defunto ali na frente. Eu vou chegar sem energia. Mas mesmo assim eu vou tentar roer ele. Quer ver? Olha a lambida, olha a lambida. É o tubarão atacando. Acabou a energia, droga. Mesmo assim ainda deu um dano legal. Vamos fugir aqui. Depois a gente volta e mata ele. Cara, eles aumentaram a energia do blink, cara. Tá uma bosta isso. Demora demais pra brincar. Viu como é resistente esse robô, cara? Esse robô é muito resistente. O triforce dele é muito bom. Aqui, ó. Olha um defunto aqui. Tem carinha. Vem, vem. Ó, de lado. Lambida. Deixa eu dar uma manobrada aqui. Vem, vem pra boca do tubarão. Vem, 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 vem. Vem, vem. Faleceu. Faleceu. Olha um disque vindo ali, ó. Passou bem do teslo, idiota. Deixa eu teleportar aqui. Me recompor. Olha o sniper ali. É, senhor sniper. Espera aí. Deixa eu só dar uma regenerada. Espera só um minuto. Vamos dar uma recarregada aqui. Nem vou usar stealth, cara. Eu já vou pegar ele aqui sem. Vou pegar, vou pegar. Carota esperta. Toma, faleceu. Faleceu. Já temos aqui na sequência, ó. Vem, vem, vem. Um helicópterizinho. Faleceu também. Faleceu. Não perca. Semana do tubarão com... Tio Navarro. Esta semana, às oito, no Discovery. Tio Navarro. O que é isso? 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 Eu sou eu de novo Vem aqui Vem aqui do titio Vem Ai, droga Tem hora que ele é ruim Ah, vai perder Mesmo Mesmo dominando A gente perdeu Os caras esqueciam das torres Mas olha aqui Deu... Ai, 18 kills Muito bom Recomendo Misericórdia Ai, meu Deus Uma folha de mandioca Fixed 15 É o Fixed lá do Discord Navarro pra acertar as teslas Nos robôs mais baixos É só Agaixar Agaixar é com X? Será? Eu não me lembro Olha a macro O que é isso, rapaz? Isso aqui é uma folha de mandioca Tá doido? Quem quer, quem quer Ai, gente Mas o Fixed se enganou Isso aqui é uma folha de mandioca, rapaz Vamos perguntar aqui pra quem sabe É ou não é Snoop? Não Ô, louco Que que é isso? Vamos lá Vamos comprar a folha de mandioca aqui E vamos parar com essa besteira Pô, Fico Podia ter pelo menos Ter escondido esse Ghost, né? Tem dois radars ali Não sei pra que Nossa Que roboleto Putz Será que isso aqui vai matar alguma coisa? Olha aí, cara Acho que ele ficou muito pesado, Fico Com essas coisas à toa Que você pôs aí em cima dele Tá pesado pra caramba Então, se for não ter nenhum aéreo aqui Senão a gente vai ser fumado Mandar um Ghost aqui logo Eu não quero ser surpreendido Até que a energia tem bastante, né? Vamos ficar aqui No Mocó Opa, tem Inimigos Inimigos, nove horas Inimigos, nove horas Vamos ficar aqui Quietinho Cadê vocês? Aí entrou Ó, vamos pegando a crocodilagem aqui Ó, vamos por trás Vamos por trás Stealth Invisível Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, deixa eu te fumar Toma Não acredito que nós matamos alguma coisa com isso Ai, ai Fuge, fuge, fuge Ah, nós morremos Mas, ai, cara Consegui matar alguém Muito desculpa Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí, seu robô apareceu? Bom, espero que sim Se não apareceu, pessoal, não fique triste, tá? Com certeza vão ter mais quadros desse aí Se inscreva no canal Com algum tema natalino, tá? E aí, eu vou gravar, né? E aí, eu vou gravar no canal, né? E eu conto com essa criatividade de vocês aí, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado a você que assistiu, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!